Bote 7, em Aço Frio Javaé, diretor João Testor Mendes Antunes, expositor Leandro Casagrande, estabelecimento CT Marcos Bueno, Porto Alegre, agilhante Isadora Casagrande. Agilhante Isadora Casagrande. Autorizada. Agilhante Isadora Casagrande. Agilhante Isadora Casagrande. A CIDADE NO BRASIL Média dos andares 3 e 500 Foi penalizada por reações Por galopar com a pata trocada E por não manter o rastro Autorizada Basta a raia lá e manda parar daquele jeito Basta a raia lá e manda parar Valeu! Média da rachada 6,333 Autorizada 7,333 Autorizada Autorizada 8,333 Autorizada 8,333 Autorizada 8,333 Autorizada 8,333 Autorizada 9,333 Autorizada 9,333 Autorizada 9,333 Autorizada 9,333 9,333 Autorizada 9,333 Autorizada 9,333 Autorizada 9,333 9,333 Autorizada 9,333 Autorizada 9,333 Autorizada 9,333 9,333 Autorizada 9,333 Autorizada 9,333